Você está no canal de Leno Matias, dando sequência a vídeo-aulas sugeridas por inscritos aqui no canal. A de hoje, como sair sozinho pela primeira vez. Elaborei algumas dicas, como definir o roteiro para onde você vai, para onde você volta, quais as marchas você deve utilizar e aceitar pequenos erros que podem ocorrer durante esse trajeto. Se você não é inscrito, se inscreve aí no canal, não esquece de deixar seu gostei e a primeira dica para você que pretende sair sozinho é a seguinte. Determine o seguinte, você vai dar uma volta num lugar pré-estabelecido, que você vai saber para onde vai e para onde volta. Jamais, eu vou reforçar que vou pegar direito aqui, gente. Jamais vá para algum lugar sem saber qual é o destino final. Você tem que saber para onde você está indo e para onde você está voltando nessa primeira volta. Mesmo que seja sem destino, você vai só para dar uma volta. Você não vai parar, resolver alguma coisa para depois voltar. Perceberam? Defina isso, eu vou em tal lugar e volto. Defina também quais as marchas você vai voltar. Por exemplo, você pode dizer assim, eu vou andar pelo meu quarteirão e vou ficar só até a terceira marcha. Perceberam? A maioria dos lugares a velocidade máxima é 30, 40 por hora, andando pelos bairros. E é provavelmente um local que você vai andar pela primeira vez. Determine, eu vou botar só até a terceira marcha. Vou no máximo ali a 40 km por hora, não vou precisar botar a quarta. E eu vou fazer essa volta para pegar a minha experiência. O que é que você tem que se atentar aqui? Você sabe para onde está indo. Eu vou aqui, gente, no último retorno desse bairro e voltar para o local onde eu estava. Imagina que é você que está fazendo essa volta. Repare há quanto tempo eu estou de segunda marcha. E você tem que se atentar aí na frente. Repare aí na frente. Tem algum pedestre? Você não pode atropelar o pedestre. Repare o pedestre passando ali. Eu já me atento aqui, recuo um pouquinho de aceleração. Jamais, jamais. A velocidade máxima aqui, gente, é 30 km por hora. Não fique preocupado com outros condutores achando o que eles estão pensando de você. Ele está devagar, ela está devagar. Não. Faça de conta que você é um motor experiente e que você não está com pressa. Você está indo a 20 porque é velocidade da via. Não precisa correr imediatamente. Mas quando você se sentir confortável, perceber lá, tem espaço. Vou colocar a terceira aqui. Coloca a terceira, libera o pé bem devagar. Perceberam? Atenção aos retrovisores. Vocês viram o que aconteceu agora? Agora a moto passou pela direita aqui. Passou pela direita. Mas como eu estava me comportando bem na pista, não teve maiores sustos. Reduzi para a segunda no quebra-mola. Voltei. Só que aí você que está iniciando, você tem que aceitar o fato de em algum momento você vai reduzir, o carro vai dar tranco, o carro vai morrer. E você ter autonomia para dizer não. Aconteceu. Beleza. O que foi que aconteceu para esse carro morrer? Eu liberei o pé rapidamente? Eu fui botar a segunda e a quarta, foi isso que aconteceu? A próxima vez se policia para não acontecer novamente. Se acontecer, se policia de novo. Até você ir se aperfeiçoando. Jamais deixe que esses erros te atrapalhem. Vou pegar a esquerda. Reparem. Já estou na metade do caminho. Eu decidi que ia sair de casa. Ia sair de casa, ia botar no máximo a terceira marcha. Que é a primeira vez que eu estou saindo, eu estou com receio. E eu vou observando bastante as frentes, a tensão, a pedestre. Reparei essa segurança. Ele pode fazer a imersão de atravessar a pista. Eu observei. Perceberam? Parei depois. Porque possivelmente para você que é inexperiente, você... Tem um carro aqui, gente, que vai passar. Tem um... Você que é inexperiente... Eu vou sentir a minha embriagem aqui, por exemplo. Rapidamente, gente. Sentir o carro. Quando eu tiver a certeza que o carro quer ir. O carro ficou meio que vibrante. Eu libero o freio. Vou soltando a embriagem devagar. Aí já vou acelerando um pouquinho para ajudar. Tudo com calma. É uma volta que você está fazendo. Sem destino algum. Não vai fazer nada. Não está com pressa. Coloquei a segunda. Percebam? Não está com pressa. E você... Pelo fato de você não estar com pressa. Não precisa se agonhar. Não precisa querer fazer tudo rapidamente. Coloquei a segunda marcha. Percebam? Estou de segunda. Tem um veículo aqui atrás. Já vi pelo retrovisor. Estou de segunda. Porque aqui o máximo é 30. Eu estou de segunda. Já, já ele passa. E é o seguinte, gente. Vou reduzir aqui. Como eu estava falando anteriormente. Às vezes o pedestre aparece ali. Não é faixa. Como vocês perceberam. E já havia um cruzamento. Você não tem tanta experiência de parar assim em qualquer lugar. Eu peguei e passei. Vocês perceberam? Eu podia parar antes também para o pedestre passar. O segurança. Mas ali, a primeira vez que você está sentado inseguro. O pedestre dá para esperar um pouquinho. Porque já tinha um cruzamento. Quando eu parei no cruzamento, ele passou por trás do veículo. Perceberam? É uma lista de quem já dirige também. Percebe que já havia de parar ali. Parei. O pedestre passou por trás. Se fosse uma faixa, não. Está vendo lá na faixa. Já se policia para parar. E observem aí na frente. Tem um veículo que está andando praticamente na mesma velocidade que eu. Não sinalizou. Mas você percebeu a distância que eu mantive dele. Se atente a isso. Tem um veículo em sua frente. Mantenha a distância. O máximo de distância desse veículo. Deixe ele lá na frente. Porque se ele começar a parar, você vai ter espaço para parar. Sem tomar susto. Vou colocar a terceira. Coloquei a terceira máxima com o máximo de cuidado. E aí você percebe que eu ganhei um quebra-mão. Eu vou errar aqui para provocar vocês. Para vocês perceberem. Reparem. Eu vou botar a segunda. E aí eu boto a segunda. E libero o pé rápido. Aí você não se assuste. Você já entende. Eu liberei o pé rapidamente. O carro. Vou observar aqui. O pedestre. Aí não tem jeito. Faixa de pedestre. Freio em bem ágil. O veículo aqui buzinou. Porque eu estou andando devagar. Para ele. Mas eu estou na velocidade que tem que andar por aqui. Que é 30. O máximo. Eu estou a 20. Isso aí. Possivelmente você tomar uma buzinada dessa. Você vai deixar o carro morrer. Acontece. Vai ficar nervoso ou nervosa. Porque o cara lá atrás está buzinando. Coloquei a segunda. Perceberam. O carro deu tranco. E você entender. Deu tranco. Porque eu liberei o pé rapidamente. Normal. Erro aceitável de quem. Aceitável de quem acabou de se habilitar. Vou sinalizar para a esquerda. Com antecedência. Que é onde eu vou entrar. Para voltar. De onde eu saí. Como se fosse minha residência. Vamos imaginar que você saiu da sua casa. Está dando uma volta no quarteirão. Sozinho. Pela primeira vez. Cruzamentos como esse aqui. Até eu não me pare aqui. Na verdade é uma rotatória. Mas eu não me pare. E você já vim. Freia. Embrinhagem. Posso acertar que aconteça isso. Parou bruscamente. O carro que está lá atrás. Vai ver que você parou bruscamente. Problema. Erro aceitável. Não bateu em ninguém. Não está causando nenhum dano no veículo. Que traça sua frente ou atrás. Aguardo para eu ter a certeza. Vai passar uma moto. Vai passar outro veículo. Estou olhando aqui. Não vem ninguém. Cruz de primeira. Libera o freio. Descida e libera o milhão devagar. Lembrando. Podem acontecer erros. E erros aceitáveis. Como agora. Botar a segunda marcha. Liberar o pé rápido. O carro dá tranco. Aí de repente. Eu vou colocar a terceira aqui. Para provar o carro. Se bota a terceira. Aí vem um quebra-mola. Por exemplo. Aí você vai botar a segunda. Aí você acaba colocando a quarta. Aí o carro. Fica querendo morrer. Aí você. Nossa. Botei marcha errada. Você pode até parar o carro assim. Não vem ninguém atrás. Botar a primeira. E sair. Ou. Se fosse mais. Se fosse mais rápido. Poderia colocar até a segunda. Perceberam? Aí eu saí. Eu estou vendo que aqui tem um carro estacionado. Continuo na primeira. Coloco a segunda. Espero que vocês entendam o recado que eu estou dando. É você não ligar para quem está atrás. Quem está aí. Você está no carro particular. Você é habilitado. Não está cometendo nenhum crime. Recém-habilitado. Está pegando a sua experiência. Não assiste buzinada atrás. Tirar a sua paz. Sinalizinho para a esquerda. Vou contornar. Não assiste. Não assiste você. Deixar o carro dar tranco. Deixar o carro morrer. E você ficar. Se importando para o que os outros vão pensar. Você tem que assumir a postura de uma pessoa recém-habilitada. Que está pegando experiência. Recém-habilitado. Que está pegando experiência. E só virá se você fizer isso. Eu espero que você volte aqui nos comentários. Eu fiz. Eu peguei um percurso pré-estabelecido. Eu sabia para onde eu estava indo. E para onde eu estava voltando. Repare. Eu vou voltar para o mesmo local onde eu estava. E eu determinei se eu ia voltar até a terceira. Fui lá. Voltei até a terceira. Voltei. Errei. Deixei morrer. Eu gostei disso aqui. Mas graças a Deus. Fui lá e voltei. E quando você parar. Quando você encerrar essa volta. Será uma das melhores sensações que você vai sentir na vida. E não importa a época do ano. Eu gostaria que você deixasse essa sensação aqui. Nos comentários desse vídeo. Porque eu tenho certeza que você vai estar ajudando. A pessoas que tem receio de sair sozinha. Pela primeira vez. Pelo Brasil afora. Se você não é inscrito. Se inscreve aí no canal. Não esquece de deixar seu gostei. E até a próxima videoaula. Com o instrutor Leila Matias.